Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Val aqui dirigindo esta aula que vai se debruçar sobre poesia. A gente vai ler e analisar alguns poemas do Fernando Pessoa e da Florbella Espanca, um dos maiores nomes da poesia portuguesa do Ocidente. Vamos reconhecer o efeito de sentido de algumas figuras de linguagem e, num terceiro movimento, vamos identificar a antítese, o paradoxo, a metáfora e a metonímia, alguns recursos de estilística dentro desse texto. Então vamos juntos. Algumas perguntas norteadoras para que a gente possa se familiarizar com esse gênero do discurso. Como você expressa seus sentimentos? Talvez em versos? Você conhece a famosa frase, Tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Vamos mergulhar no universo da poesia portuguesa e num dos maiores autores do mundo. Sem dúvida nenhuma, Fernando Pessoa, um inventor de almas. Modernista português, Fernando Pessoa, famoso por criar heterônimos, ou seja, inventar poetas dotados de autenticidade, total e independência, o qual expressa diferentes maneiras de interpretar o mundo. Isso constitui mais uma das manifestações artísticas que põe o passado abaixo e inaugura uma maneira nunca antes feita de poesia. Então vamos agora conhecer o poema 9 do Guardador de Rebanhos. É um poema onde o Fernando Pessoa assina como Alberto Caeiro. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, Se com as mãos e os pés, E com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, E me deito ao comprido na erva, E fecho os olhos quentes, Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Vamos então para a nossa primeira reflexão, né? A atividade 1, ela traz o seguinte comando. Percebe-se no poema Lido que a produção de Alberto Caeiro Tende à simplicidade de ideias. Observe agora, no poema, o plano formal, isto é, A estrofação, a métrica dos versos, o vocabulário, o ritmo, A sonoridade em geral. Forma e conteúdo estão em harmonia ou não? Atentem à nossa iconografia, Ela sempre nos ajuda a responder essas questões. Respondam aí, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Música 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 Vamos juntos, minha gente, reler o enunciado Para responder, para responder com objetividade as questões. Percebe-se no poema Lido que a produção de Alberto Caeiro Tende à simplicidade de ideias. Observe agora o poema no plano formal, Isto é, a estrofação, a métrica dos versos, o vocabulário, o ritmo, A sonoridade em geral. Forma e conteúdo estão em harmonia ou não? Há uma harmonização ou uma dissonância entre a forma e o conteúdo? Pois bem, estão em harmonia. A forma do poema tende à simplicidade. É quase um poema em prosa, harmonizando-se com a simplicidade das ideias. Na verdade, a bem da verdade, forma e conteúdo são inseparáveis. Vamos então para uma segunda reflexão. Letra A. O eu lírico do texto se diz um guardador de rebanhos. Todavia, ele não arrebanha bois nem ovelhas. O que ele arrebanha? Identifique um ou mais versos do texto que ilustrem a atitude de substituir o racionalismo pelo sensacionismo cultivada pelo eu lírico. Sim, Fernando Pessoa é conhecido como o poeta sensacionista e narciso do Egito. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês uma das nossas hipóteses de leitura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Notem, minha gente, que nós temos então dois comandos. Um diz respeito ao eu lírico do texto. Que rebanho que este eu lírico arrebanha? E a segunda questão se desdobra numa dualidade entre o racionalismo e o sensacionismo. Então, vamos ao nosso gabarito. O eu lírico do texto se diz um guardador de rebanhos. Todavia, ele não arrebanha boas nem ovelhas, o que ele arrebanha? Ele arrebanha sensações. E letra B, identifique um ou mais versos do texto que ilustrem a atitude de substituir o racionalismo pelo sensacionismo cultivada pelo eu lírico. Entre outros, nós temos os seguintes recortes. E os meus pensamentos são todos sensações, é explícito. E o segundo recorte, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Aqui, sim, a sensação, a sinestesia, outra figura de linguagem, confirma esse princípio estético e até filosófico deste que, no meu ponto de vista, é o maior poeta de todo o Ocidente. Vamos, então, ao mar português, o seu maior poema, escrito em mensagem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo, deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, vamos para a nossa atividade 3, a terceira reflexão da nossa aula. Observem o comando. O verso, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, remete a quais possíveis interpretações. Estes dois versos nos servem de âncora interpretativa. Discutem duplas as ideias contidas nos versos acima, confrontando-as com o momento em que vivemos hoje, no Brasil. Sim, uma das principais características da arte, e sobretudo da arte literária, é a atualidade. Na verdade, a atemporalidade. Este texto ainda é muito atual. Pensem aí, façam essa relação entre o passado e o presente, e quem sabe o futuro, a gente já volta comentando o gabarito. Música 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 Pessoal, por incrível que pareça, este poema está dialogando com toda uma tradição da literatura de pelo menos 2 mil anos, e está refundando a história de Portugal. Observem que o verso, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, remete a quais possíveis interpretações? Música Justamente a relação entre o mar, os mares e o povo português. O mar, por assim dizer, é um constituinte da identidade portuguesa. São justamente os povos lusos, os portugueses, que protagonizaram, foram os pioneiros da expansão ultramarítima no mundo, inaugurando, inaugurando o que a gente compreende hoje, por modernidade, por incrível que pareça. Se a gente discutir com os nossos pares, quais são as possíveis interpretações para hoje? Bom, nós vamos ter respostas pessoais, mas no momento em que vivemos, tão difícil, a solidariedade e as atitudes positivas são válidas para que possamos ultrapassar, junto ao bojador, as dificuldades desse período tão sombrio. Vamos agora para a nossa segunda poeta, na verdade, Flor Bela Espanca. Atentem a nossa iconografia, essa imagem muito bonita, é uma fotografia, literalmente, dela, ainda muito jovem. Vamos comigo, então, ler este poema. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mas este, aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim, florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Vamos, então, para a nossa quarta reflexão, né? Releia-nos, diz o comando. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada. Há uma figura de linguagem neste verso recortado. Identifique qual é a figura de linguagem e seus efeitos de sentido no poema, gente. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada. Pensem aí, com atenção, vocês vão reconhecer pelo menos duas figuras de linguagem, dois recursos expressivos e estilísticos muito ricos neste poema, que dialoga com um poema clássico do Camões e uma música que talvez vocês conheçam da legião urbana, Monte Castelo. Pensem aí, eu já volto comentando com vocês uma das nossas possíveis hipóteses de leitura. Música 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 Gente, atentem ao comando, ao recorte e à provocação da questão 4. Releia-nos, diz o comando, e se um dia hei de ser pó, cinza e nada. Este é o recorte. Há uma figura de linguagem neste verso. Identifique qual é a figura de linguagem e seus efeitos de sentido no poema, né? Pois bem, né? E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, trata-se de uma metonímia para o fim de todos nós, né? Aquilo que nos une, ricos e pobres, brancos e negros, amarelos, homens e mulheres, né? Enfim, mas além da metonímia, há ainda uma gradação. Atentem que o pó vem antes de cinza, que vem antes de nada, né? Há um acúmulo, uma sequência gradativa que acaba com o nada. Ela também, por assim dizer, é elaborada nestes versos do poema da Florbella Espanca. Lindo poema, diga-se de passagem. Vamos então agora retomar Fernando Pessoa, né? Nós temos um recorte e um comando na atividade 5. Acompanhem comigo. Releia os versos. Tenho bastante em não ter nada. Que não vejo, mas vejo. Que não ouço, mas ouço. Que não sonho, mas sonho. Que não sou eu, mas outro. Sei que a morte, que é tudo, não é nada. Qual é a figura de linguagem presente nestes versos, né? Há um recorte aqui, a gente os reuniu, porque é uma figura muito produtiva e comum na poética do Fernando Pessoa, né? É muito característica, sobretudo, deste heterônimo. Quero que vocês releiam aí o comando. Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Eu já volto comentando com vocês. 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 Vamos juntos, minha gente. Retomando sempre as nossas questões para responder com objetividade, para compreender de verdade o que está sendo mobilizado. Releia os versos. Tenho bastante, tenho bastante, mas vejo, mas vejo, mas vejo, que não ouço, mas ouço, que não sonho, mas sonho, mas sonho, que não sou eu, mas outro. Sei que a morte, que é a morte, que é tudo, não é nada. Qual é a figura de linguagem presente nestes versos, né? Que recurso expressivo, então, cujo efeito estético nós podemos reconhecer nesta sequência de oposições? Sim, estamos falando do oxímor, mais precisamente de um oxímor radical, o paradoxo, né? É a associação de termos que se excluem, aparentemente. Trata-se de uma contradição radical, resultante em algo que desafia a lógica e soa absurdo ou mesmo irreal. O poeta português, Fernando Pessoa, explorou esse recurso em muitos de seus poemas. Tanto que há um outro poema, musicado pela banda Secos e Molhados, que diz Não, não digas nada, supor o que dirá, tua boca velada é ouvi-lo já. É uma sequência de contradições que nós reconhecemos aqui e nesta canção. Fiquem aí, fica aí a dica para que vocês possam pesquisar além da aula, né? Para saber mais ainda, você já deve ter ouvido falar que o Lisboeta, Fernando Pessoa, né? Produzia vários nomes e podia ser chamado de Fernando Pessoas. Seus heterônimos mais famosos e que são cobrados em vestibulares são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, o meu preferido, e Bernardo Soares. Há ainda uma referência a uma pesquisa posterior que vocês podem realizar sobre Flor Bela Espanca. Tem uma vida intensa e interessante, esta figura, com muitos poemas famosos, né? Temos aqui, inclusive, dois links que vocês podem consultar aí usando a web, né? Então, para retomar, né? O que a gente viu hoje? Vamos juntos retomando, né? Compreendemos um pouco mais sobre os poemas e sua linguagem, né? A estilização da linguagem poética é uma das suas principais características. Reconhecemos a metonima e o paradoxo presentes em alguns textos, tanto da Flor Bela Espanca quanto do Fernando Pessoa, né? Essas duas figuras de linguagem, elas não são exclusividade da poesia, mas aqui elas são usadas com total consciência do efeito estético. E, finalmente, lemos e interpretamos poesias portuguesas de Flor Bela Espanca e Fernando Pessoa, na minha modesta opinião, o maior de todos os poetas do mundo. Me despeço de vocês com um abraço carinhoso. A gente se vê logo nas nossas próximas aulas. A gente se vê logo nas nossas próximas aulas.